E aí galera, beleza? Vamos pra mais um vídeo e dessa vez é uma parada bem diferente que eu nunca fiz aqui no canal Mas sempre me perguntam isso, que é como que os teclados arranjadores funcionam, né? Como é que você faz o ritmo ali e já tá tudo junto, o baixo, a guitarra, a sanfona Até inclusive muita gente acha que, pô, é playback porque já tá tudo lá E não, você tem que montar tudo, só que tem o jeito de montar, né? Por exemplo, o cara solta aqui, ó Só vai controlando aqui na esquerda, ó Então eu vou tentar explicar da forma mais simples possível, até mesmo pra quem não sabe nada de música Mas pra tentar entender como é que funciona essa parada do teclado arranjador Que é o teclado que tem os ritmos, né? Você pode montar seus ritmos pra poder tocar suas músicas da forma que você achar melhor E montar também o ritmo do jeito que você quiser, né? E claro, né? Tem muitos tecladistas de banda, né? Que não sabem como é que funciona o teclado arranjador Porque são áreas diferentes, né? O tecladista que usa sintetizador, né? Ou teclados mais pro lado das bandas, né? Que não precisa do ritmo, vai ser simplesmente os timbres, né? Então não precisa aprender montar, não é obrigatório Até como tem muita gente também que toca com o teclado arranjador e não sabe montar ritmo, né? Ele compra packs de outras pessoas, sets de ritmos já montados Mas eu vou mostrar como é que eu faço, né? Pra deixar do meu jeito aqui, né? Então vamos fazer juntos aqui Então eu vou estar mostrando aqui no Korg, né? No PA-1000 Mas basicamente é a mesma mecânica pra qualquer marca Pra Yamaha, pra Korg, pra Kassi, pra Roland É basicamente é tudo igual na questão de funcionamento, né? A questão de variações de ritmo, de viradas e tudo mais Eu vou explicando com o decorrer que eu vou montando o ritmo Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente É que o teclado ele trabalha com loops, né? Você grava num determinado tempo E o teclado fica repetindo aquilo pra você Por exemplo Eu tenho, vamos botar aqui um metrônomo aqui, ó Tá em 93 Eu vou montar um shot antigo Feras do baile Vamos seguir isso aqui, ó Vamos gravar aqui Primeiro, né? A gente tem que ter bateria aqui, né? Já tá com a bateria aqui Que tá no teclado A gente vai usar isso Vamos lá Bumbo O teclado já repetiu aquilo que eu gravei Detalhe Você vê que ele já quantizou pra mim Eu já deixei pra gravar e já quantizar Pra ficar o tempo certinho Pra não ficar fora do tempo, né? Agora vamos gravar o chimbal, né? O chimbal é aquele Vamos gravar Já repetiu, ó Vamos pro triângulo Vamos lá Basicamente é isso Eu não sei se eu lembro Como é que é montar o ritmo Dos feras do baile, né? Mas eu vou fazer aqui um improvisado Vamos lá Eu sei que tem isso aqui, ó Vou tirar o metrônomo Porque já não precisa, né? Porque o ritmo já tá construído Eu sei que tem isso aqui, ó Eu lembro O ritmo dos feras do baile Ele tem um negocinho Mas eu não passei pra cá Que é um pratozinho Bem baixinho lá Mas eu não vou colocar isso não Tá bom assim Eu vou colocar isso aqui Embora que eu não lembre se tem Geralmente quando a gente não lembra Quando a gente vai montar um ritmo Que é de outra banda O que a gente faz? A gente escuta o ritmo E tenta ver como é que é, né? Então eu vou dar uma escutadinha No ritmo dos feras do baile Pra poder lembrar Ver se tem isso aqui, ó Vou ouvir Vamos ouvir juntos Detalhe, eles estão usando aqui Já outro kit de bateria Estão usando o kit LR Do Holland, né? Então vou Numa mais antiguinha um pouco Aqui era no VA7 Não, quer saber? Eu não vou botar isso aí não Que vai ficar Vai ficar batendo junto com isso aqui Vai ficar uma bagaceira Eu vou deixar do jeito que tá Aí agora É que vem uma parte Que a galera tem uma dúvida Absurda Em como é que funciona Como é que Poxa, como é que o teclado faz Pra o baixo A guitarra acompanhar Isso aí Tudo que é gravado De acompanhamento Pelo menos eu Eu gravo em dó Por exemplo Se eu vou gravar Uma escala de baixo Um acompanhamento Eu gravo tudo Em um acorde só Baixo aqui Baixo Eu vou gravar só isso aqui É um loop Ele vai ficar repetindo isso aqui Eternamente Só que aí Quando eu mudar Aqui o teclado Ele já muda pra mim Por exemplo Tô no em dó Quando eu precisar ir pra sol Ele vai fazer isso aqui Mas eu não preciso gravar Essa nota sol O teclado já vai entender Que eu quero esse mesmo desenho Que eu fiz em dó Um acorde de sol Só que eu tenho que indicar Pro teclado aqui Por exemplo Um acorde de sol De dó E eu quero mudar pro sol Aí eu faço Um acorde de sol Que aí ele vai mudar Tudo do acompanhamento Baixo Guitarra Sanfona Tudo Então vamos fazer Vamos lá Beleza Foi A guitarra Eu vou gravar a guitarra Mais pela Que tem aqui Eu não vou usar a guitarra loop A guitarra loop é o que? É uma guitarra mesmo Só que gravada Pro teclado Pra poder acompanhar Junto Já é um outro assunto Já mais avançado Então vamos usar A guitarra mesmo Padrão De teclado mesmo Só pra gente poder entender Mesma coisa Loop A gente grava tudo em dó Vamos lá Vamos colocar mais umas coisinhas Posso colocar um órgão Mas eu não vou colocar não Vou botar uma sanfona Tem outra sanfona aqui Eu vou botar aquela swingadinha Vamos lá Ficou horrível Vou tirar ela E vou deixar só aquela Que eu coloquei retinha mesmo E aqui um Um strings Que eu vou colocar Isso aqui Isso aqui é só pra dar uma cola No ritmo Ele é só pra fazer uma caminha Uma harmonia É só lá embaixo Baixinho mesmo Vamos colocar E é direto Isso aqui não é uma regra Não é que tem que ter É o jeito que eu gosto de fazer Eu gosto de fazer assim Lógico Eu tô fazendo aqui bem Bem rapidinho Sem muito cuidado Com volume Nem o jeito que eu tô fazendo Mas é só pra vocês Entenderem como é que funciona Outro detalhe O teclado Geralmente A maioria dos teclados Arranjadores profissionais Ele tem quatro variações No mesmo ritmo Tem a variação A B C Ou D Ou no caso do Korg 1, 2, 3 e 4 Aqui eu acabei de montar A variação 1 Aqui ó Esse aqui é o 1 Se eu quiser usar Esse mesmo ritmo Aqui nas outras variações Acrescentando Ou modificando Alguma coisa Aí é onde Onde entra a variação Se eu quiser mudar um baixo Ou acrescentar uma caixa No ritmo Tipo pra ficar Tipo Mas eu não vou fazer isso Eu vou deixar do jeito que tá E vou só copiar Isso aqui Pras outras variações Do mesmo jeito E vou fazer uma marcação Que os férias do baile Usavam antigamente também Eu vou copiar tudo E Vocês vão acompanhar aqui E pronto Aí agora eu vou lá na 4 Que eu quero modificar Só a 4 Vou apagar o baixo E fazer a marcação Tudo que tá na 1 Só que eu apaguei o baixo Beleza Agora eu vou na bateria Apago o chimbal E o bumbo Apago o cobel Cobel é esse aqui Call bell Sino de vaca Em inglês Show Mas enfim Vamos lá O bumbo que eu quero É só direto Junto com o baixo Fiquei conversando E perdi o tempo Pronto É isso aí que eu quero Basicamente é isso Beleza O ritmo que eu quero Tá montado O ritmo é isso aí Vamos montar as viradas Que é a quebradeira Vamos montar esse trem Tem as opções De você montar a virada 1, 2, 3 e 4 O A, B, C e D Que é uma virada Para cada coisa Tem as introduções Que você pode colocar Virada também Uma cabeça da música Tipo um solo inteiro Você pode deixar gravado aqui Eu não gosto de usar Mas enfim Vamos gravar a virada Eu não lembro bem Como é a virada dos feras Eu acho que o bumbo é direto O cara não lembra Mas vamos tentar Gravei sem metrônomo Vamos lá É basicamente isso Eu lembro que tinha um baixo Na virada Mas eu nem vou colocar Eu só vou copiar Essa mesma virada aqui Que também tem a opção De a gente fazer isso Copiar fio 1 Que é virada 1 Para as outras viradas Outras Fio 2 Virada 2 Virada 3 Virada 4 Vamos salvar esse ritmo Vamos colocar aqui Short Feras Ok Salvei Posso sair do modo de gravação E aqui eu já estou Aqui eu já estou No pump Aqui eu já estou No modo que eu posso tocar Já Olha só como é que funciona Eu gravei em dó Eu gravei aqui Se eu mudar para sol Ré menor Fá Então o teclado Ele já Cria esse Esse acompanhamento Nas outras notas Embora que eu gravei tudo em dó Mas o teclado entende O que eu quero fazer Então galera Muita gente acha que O teclado arranjador Você não faz nada É tudo gravado Mas você tem que fazer Se você não souber fazer Pelo menos no meu caso Que eu gosto de fazer Eu gosto de montar meus ritmos Você tem que se virar E aprender a mexer no teclado Para você Fazer do jeito que você quer Entregar ali no show Eu sempre gosto de fazer Tudo simples Eu não gosto de encher De muita coisa Você vê que As vezes tem isso Tem aquilo Eu não Nem vou botar Fica assim mesmo Tá bom Pra quem é da época dos feiros Vai lembrar dessa daqui Eu não gosto de encher Eu não gosto de encher Eu não gosto de encher Outra coisa muito importante Quando eu faço vídeos De pegando na hora Por exemplo Ah tem o ritmo Barões Você já tem tudo pronto Já tem até o preset Com os solos Aliás com os solos não Com os timbres Poxa você já pegou antes Não é assim cara Olha só Vou mudar aqui Para um ritmo Aqui do Bio do piseiro Inclusive eu tenho vídeo No canal Montando esse ritmo Aqui Quando eu salvo Um ritmo Eu já salvo Mais ou menos Com os timbres Que eu uso Naquele ritmo Geralmente São os timbres Que os artistas Originais Donos do ritmo Usam Olha Olha porque Eu tenho isso aqui Entendeu É igual isso aqui Já vem que eu salvo Eu já deixo aqui Pronto Todo teclado Arranjador Já profissional Ele tem esses Botões de atalho Onde você já salva Os instrumentos Que você mais usa E Já vai ali Já aperta Ele já vem salvo Igual o sanfone Que eu uso Em todos os ritmos De forró E eu já deixo Um padrão Toda sanfona Que eu uso Em todo ritmo Eu já deixo salvo Sempre aqui Nesse lugar Então qualquer ritmo Que eu botar Eu já venho aqui Que eu sei Que meu timbre De sanfona Tá aqui Então isso aí Já é um atalho Que facilita pra mim Então quando eu vou Fazer um pegando na hora E eu preciso E eu preciso De uma sanfona Tá aqui Ah eu preciso De um Esse instrumentinho Aqui Eu já mudei Aqui pro ritmo Do Barões Ó Ó Ó Ó Eu mudei Pro ritmo Do Barões Então já veio Os timbres Que o Barões Mais usa Isso de acordo Com o que eu vou Precisando Então Não tem esse negócio De ah você não Pô o teclado Já vem com tudo pronto Vai nessa Vai pensando que é Não é bem por aí E detalhe A gente começa A falar de teclado E vem toda a questão Também de samples Que você tem que colocar Caso você queira Não é obrigatório Lógico O teclado Vem com os timbres dele O teclado Vem com vários timbres Excelentes De fábrica Tanto a Korg Quanto a Yamaha Quanto qualquer outra marca Tem seus timbres Nativos do teclado Que já vem no teclado Só que Você pode usar Pode misturar Com outros timbres Que você possa Colocar aqui dentro Igual esses timbres Aqui Foi eu que passei Então Igual isso aqui Esse timbre aqui É do Yamaha Essa sanfona Essa ampliada Dá escandalho Então Eu espero que tenha dado Para entender Mais ou menos Um pouquinho Como é que os teclados Arranjadores Funcionam Como que você monta Um ritmo E como que Tipo assim O que você tem que fazer Para poder usar O ritmo do Washington Aqui Também tem o vídeo Montando esse ritmo Aqui Foi no PA700 Naquele vermelho Excelente Aquele teclado Também Esse ritmo aqui Lá no vídeo Que eu mostro Como é que eu montei ele Lá eu mostro Que eu montei A variação 1 A 2 Já que são Variações diferentes Variação 1 Variação 2 A 3 A 4 Então são variações Diferentes Ou seja Cada um aqui É um ritmo Dentro do mesmo ritmo São variações Daquilo que eu quero E as viradas Tem essa aqui Tem essa aqui Tem essas aqui Deixa eu ver Então tem essas coisas aí Nesse vídeo aí Do que eu estou lá Montando esse ritmo Do Washington Vocês conseguem perceber Como é que funciona Cada coisa Aqui é mais explicativo Assim Na verdade Eu nem sei Como explicar direito Porque é complicado Explicar de forma simples Mas uma coisa assim Que é meio complexo Mas eu espero Que tenha entendido Um pouco E tenha tirado Um pouco dessas dúvidas De como é que O teclado arranjador Funciona E tiver alguma dúvida Assim Mais Incisiva Sobre isso aqui Deixa nos comentários aí Que eu venho Eu posto no stories Lá no Instagram Lá me segue lá também André Teclas 1 É bem fácil de me achar E eu sempre estou deixando Caixinha de perguntas Então É isso Então galera Foi um vídeo diferente Eu nunca tinha trago Esse tipo de conteúdo aqui Mas espero que tenham gostado Então galera Falou Obrigado Deixa um like Se inscreve no canal Que vai ajudar pra caramba E manda pra aquele seu amigo Que sempre fala Que o teclado já vem com tudo pronto Falou É nóis Eu amo